É meus amigos, quando nós imaginamos que a Bandai Namco ficaria quieta por um tempo com o Tekken 8, depois das últimas informações reveladas sobre o sistema Hit, depois de apresentar vários personagens de uma vez pra gente a cada semana, eis que eles nos pegaram de surpresa e revelaram mais um personagem que vai integrar o roster de Tekken 8 no seu lançamento, que é a nossa querida Lily. Sim, e nós vamos, como de praxe, fazer o react aqui, comentar um pouco do gameplay da personagem, então se você tá curtindo aí a cobertura de Tekken aqui no canal, já deixa aí o seu likezão, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse aí o nosso site calmeiolua.net, poder ficar por dentro lá das críticas de filmes, análises de jogos e notícias, e também considere, se você puder se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como participar do nosso grupo de subs lá, pra gente poder trocar uma ideia todos os dias no WhatsApp, ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, e também participar de sorteios exclusivos para membros. Se você não puder, deixa um comentário aí sobre o tema proposto e assiste o vídeo até o final, que já ajuda a gente imensamente. Então vamos lá, meus amigos, eu vou trocar a minha tela aqui agora pra gente poder conferir esse gameplay da nossa querida Lily, nós vamos ver juntos aqui, e depois comentamos acerca do que nós vimos da personagem. E só dando uma pincelada sobre a história da Lily aqui bem rapidamente, pessoal, que eu pesquisei aqui poder fazer esse vídeo pra vocês, pelo que eu vi, antes dos eventos do Tekken 5, onde ela participa, né, quando ela tinha 12 anos, ela sofreu uma tentativa de sequestro aí, enquanto ela tentava escapar dos sequestradores, ela acabou golpeando um deles e também acabou lutando contra o seu irmão, o que fez ela criar, digamos, um gosto por subjulgar os seus adversários, e aí ela começou a treinar e tudo mais, e nos eventos ali do Tekken 5, pelas pesquisas que eu fiz aqui, né, a Mishima Zaibatsu era uma empresa que causava problemas pro pai dela, pessoa que, obviamente, ela gosta muito, embora ele não curta muito conflitos, né, e aí ela viajava pelo mundo participando de torneios e tudo mais, com o pretexto de férias, já que o pai dela não gostava de conflitos, e quando ela soube que a Mishima Zaibatsu fazia o torneio lá do Punho de Ferro, ela decidiu participar pra poder dar um jeito ali naquela galera, pra poder acabar com esses problemas que o pai dela tinha. Basicamente de história que eu pesquisei aqui, é isso, vocês podem muito bem complementar aí nos comentários, pessoal, por favor, galera que manja pra caramba aí da franquia Tekken e também da personagem, e sem mais delongas, galera, vamos lá conferir esse gameplayzinho aqui da Lili pra gente poder ver e comentar um pouquinho a respeito depois. Embora! Ah, essas intras, mano. Bate até uma saudade, viu? Vamos lá. Cadê a musiquinha característica? Ó o gatinho. Bom, começam. Vamos começar. Vem prontos para a próxima batalha. Tekken 8. Novo desafio. Não vou fazer o meu par. Você pode me batar? Lili! Elegante! Ó, lutando contra quem? Leroy, filho. Nossa, que pisada que ela deu ali no cara. Opa, enganada, hein? Nossa senhora. Cara, que escombros massas que a personagem tem, hein? Nossa. Olha o conflito das duas, ó. Olha o conflito das duas, ó. Eu lembro que no vídeo da Asuka eu menciono uma rivalidade. Era com a Lili mesmo, né? Nossa senhora. Ó, ativou mais uma vez ali o sistema Hit. Utilizando o seu Hit Engage, né? No caso. Nossa senhora, que coronhada, filho. Manzada na cabeça. Mandou calaboa. Quem tomou tapão, mandou tapão na cara. Show. Bacana o gameplay da personagem, cara. Ela tem um gameplay, digamos assim, mais gracioso, né? Pelo estilo dos movimentos dela. Mas ela também tem algumas sequências de combos bem interessantes que ela faz aqui nos personagens, cara. Igual alguns movimentos dela ali, né? Se fosse eu enfrentando alguém jogando contra a Lili, por exemplo. Me enganaria fácil com alguns pequenos movimentos que ela faz ali, que parece que ela vai bater em cima e ela acaba batendo embaixo. Ela tem algumas sequências ali que me parecem overheads, que também servem para poder enganar o oponente e tudo. Então, assim, bacana, cara, o gameplay da personagem. Eu não reparei, deixa eu ver aqui o primeiro cenário que eles estavam jogando. Ah, não. É um cenário que a gente já tinha visto, no caso, né? Em outros trailers. Tem até a estátua do Leroy lá no fundo ali, como a gente pôde ver e tudo. E aí, pelo que a gente pôde ver aqui, não teve um estágio diferente, digamos assim. O estágio próprio da Lili, né? Porque esse cenário aqui, por exemplo, da Arena, a gente também já viu em outros gameplays. E essa questão que eu tava comentando, eu lembro que eu fiz o vídeo da Asuka pra vocês, trazendo um pouco até do background da personagem e tudo mais, né? Quando ela foi introduzida e tal. Eu lembro que eu comentei de uma rivalidade, mas a mente de véia é foda. Mas pelo que eu me recordo aqui, ela tem sim uma rivalidade com a Lili, que é a personagem que a gente tá vendo no gameplay agora. E é por isso que os caras colocaram as duas pra poder se enfrentar nesse momento. Olha só esse salto que ela deu ali numa das strings dela também. Que legal, cara. Aí ela já manda ali o seu rei de arte marotão, pra poder dar na cara da menina. Ficou muito da hora, cara. Gameplay gracioso da personagem assim, né? E é claro que eu quero saber muito aí agora de vocês, pessoal. Se vocês jogaram com a Lili aí nas versões anteriores do Tekken, como que é a personagem pra vocês, como que ela desempenha e tudo mais. Se é uma das personagens fortes aqui do jogo. Mais uma vez aí, o pessoal da Bandai Namco não decepciona, cara. Sempre trazendo personagens aí de surpresa pra gente. E eu acredito que eles vão continuar fazendo isso aí nas próximas semanas. Porque tem muito boneco pra eles mostrarem ainda pra gente, né, pessoal? E eu acredito que eles estão guardando muitos dos bonecos que muita gente quer ver. Tipo o nosso querido Warong, Ed Godo, entre muitos outros aí que são bem famosos, que eu sei bem, que ainda não apareceram pra gente. E pode ser que eles esperem algum evento, de repente algum campeonato maior. Algo do gênero assim, né? Tipo um combo breaker que tá chegando agora no mês de maio. Pode ser que eles aproveitem o espaço pra ele poder apresentar alguma coisa nova pra gente também. Ou algum evento como a própria Summer Game Fest. Vai saber. Eu acho que nas próximas semanas aí a gente vai ter revelação de mais personagens. E quem sabe esses aí que a gente quer ver muito não aparecem também, né? Então deixem aqui embaixo agora nos comentários, galera. O que vocês acharam do gameplay da Lili? O que vocês pensam da personagem, do background dela e tudo mais? Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.